Adeus Mães dizem o estado E é o progresso Fica na minha memória A sua história Já não se dupe Porém Enquanto eu viver Não te goste de ser A leia da luz A leia da luz agora Chegou a hora Da despedida Eu nunca mais quis vir Nem vai nascer Em ti mais vida Em nome do que há de vir Tu vais partir Alguém me leva Fala a ti Se a tensão do mundo Vai para o fundo Do lado de Alteca Fica na minha memória A sua história Já não se dupe Porém Enquanto eu viver Não te goste de ser A leia da luz Adeus 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 Pois a luz Adeus Adeus Fica na minha memória, a tua história já não me sonhou, porém enquanto eu viver, não te busquei a ser, a almeia de amor.